A CIDADE NO BRASIL 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 dessa história. E aí vem esse encontro com a questão que eu acho que é muito importante, e aí ela vai fazer a ligação com o filme, que é a morte, assim, que é, na verdade, um momento em que uma vida é tirada, assim, e esse rio de sangue corre, e o que isso significa em termos de transformação, de transformação dessas vidas, assim, porque eu quero falar com essa peça de transformação, eu quero falar de revolução, assim, eu quero falar da dor, mas eu quero falar do futuro, assim, como a Gal diz, assim, eu quero quebrar a corrente do passado pra poder quebrar a corrente do futuro, assim. Desde, enfim, desde o momento que eu li o Tortuarado, me veio muito forte o filme do Coutinho, assim. Quando eu cheguei na terceira parte, onde o Severo morre, spoiler, pra mim, assim, era todas as imagens do filme do Coutinho, a história do João Pedro Teixeira e essa essa mistura, assim, que o Coutinho genialmente fez, né, do documentário com a ficção, assim, pra ir muito fundo na questão do documentário, e que o Itamar, também, como pesquisador, fez, assim, então, pra mim, assim, fez um morrer, assim, desde o início, e que também se conectou com a minha pesquisa, né, porque como a minha pesquisa, ela é extremamente ligada a essas linhas de fronteira, assim, então, também, juntar, assim, navegar por essas duas obras, conectar essas duas obras, era, inevitavelmente, poder ir mais fundo numa pesquisa, assim, e também trabalhar sobre a questão do tempo, né, assim, então tem o trabalho, porque são várias as linhas, né, tem, assim, tem a questão da realidade da ficção, mas também tem a questão do passado e do presente, né, então, assim, tem o passado do filme, de um filme que não, que tem que volta ao passado pra ser concluído, que não pode ser concluído, leva 20 anos, depois, e depois o livro do Itamar, que fala sobre uma ancestralidade, e depois esse presente horroroso, que não muda, assim, né, que ainda existir a questão da escravidão no Brasil, e aí, e ao mesmo tempo, essa fala, né, que eu acho que vem de Gal, assim, que ela diz, assim, quebrar as correntes do passado pra quebrar as correntes do futuro, ou seja, então, também tem um jogo sobre o passado presente, sobre cinema e teatro, sobre documentário e ficção, que essas duas, que a junção dessas duas obras me possibilita ir muito mais fundo, e também, é claro, as coisas mágicas que acontecem, né, assim, o trabalho, ele, ele, ele tem quatro fontes, assim, né, ele tem o Torturado, ele tem o Cabra Marcado pra morrer, mas ele também tem elas, e tem o que elas trouxeram, e tem o que elas possibilitaram na relação com a cena, é, e aí tem depois, assim, eu e a minha linguagem, e como é que eu vou reescrever em cima disso, como é que eu vou trabalhar em cima disso, mas, assim, é, esse trabalho é essas meninas, assim. Eu sou Gal, faço o personagem de Santa Rita Pescadeira, eu sou Juliana França, eu faço Bibiana Silva, oi, eu sou a Gaia, e eu faço a Belunisa, e também faço eu mesma. Oi, eu sou a Duny, eu faço a Duny mesmo, e faço o Zezé também. Eu tenho uma coisa que, tem essa coisa de encarnar, mas tem uma coisa que, por mais que a gente esteja descobrindo, tem uma coisa que faz parte da nossa existência, a gente cada dia mais vai descobrindo que isso é sobre a gente, é o que a gente é, e a gente encarna, na verdade, o que a gente é, a história dos nossos ancestrais, a história do nosso povo, e é o que a gente é. O grande desafio, eu acho que não só estar aqui, né, fora do nosso país, mas eu acho que, pra mim, denunciando e contando coisas que eu ouvia e que eu vivia quando eu era criança, né, então, é assustador, é assustador, não é algo simples, não é algo fácil de ser feito, é um trabalho diário, e a peça, ela foi montada a partir disso também, das nossas experiências, do nosso, da nossa entrega no dia a dia, nos ensaios, então, ela fala de coisas muito íntimas, né, e de coisas difíceis, e, ao mesmo tempo, tem sido um grande aprendizado e uma grande oportunidade de estar trazendo a minha história, a história da minha família, e, logo, a história de um povo, né, que por muitos anos aí segue ainda uma luta invisível e silenciada, então, é todo dia um choque e uma grande oportunidade, assim, uma esperança, né, como, como hoje, por exemplo, a gente, encontramos uma moça que falou, poxa, tocou em mim profundamente, assim, uma brasileira, é, uma brasileira, que falou, poxa, o meu pai era o Gã, então, né, da Umbanda, então, a peça mexeu muito com ela nesse lugar, então, eu acho que, que a magia de, de fazer essa coisa que é teatro, eu acho que, talvez, esteja pra além de, de transformar a gente, e, eu acho que tá nessa potência de, de comunicar com o outro o que tá se passando, né. Eu agradeço imensamente, assim, o meu, meus encantados, todos os orixás, todo o meu povo, porque, sem eles, eu não poderia estar aqui, e venho de uma luta, porque, como eu falo na peça, é quebrar mesmo essas correntes, porque, até hoje, minhas primas, minhas sobrinhas acham que elas nasceram pra isso, né, só pra servir, que a boa não tem mais nada. Não. Podemos sonhar e realizar. E eu fui escolhida, quer ou não, pra quebrar essas correntes, porque eu sonhava em ser atriz pequenininha, naquela televisãozinha, assim, porque a primeira televisão que chegou foi no Quilombo, que meu pai fundou, né, eu vim do Quilombo, meu pai fundou o Quilombo, e quando chegou a primeira televisão, lá em casa, preto e branco, ninguém enxergava nada, e todo mundo reunia na minha casa, todo rimanço, todo quilombo ia pra minha casa. Eu falei, na onde? Eu também vou ficar dentro da televisão. Assim, pra meu pai viver, né. E agora tá um telão. É, agora tá um telão. Agora tá um telão. Tem logo três no palco agora. Mas, essa cena, eu preciso muito deles, assim, eu dependo muito deles. Eu falo que não é nem performance, eu não vejo performance. É uma energia. Como uma maneira, todos os meus trabalhos falam sobre isso, sobre voltar pra casa, em muitos aspectos. Eu voltei pra casa também pra fazer o Agora Que Demora, né, voltei pra casa quando a gente estreou no Sérgio São Paulo. E depois da posse desse governo fascista, eu não tinha mais voltado ao Brasil pra criar. Eu tinha voltado ao Brasil muitas vezes pra minha casa, porque o Brasil é a minha casa. Mas, assim, eu não tinha criado no Brasil. Então, pra mim, era muito importante fazer uma criação no Brasil. Era muito importante por muitos acham que eu não tinha criado no Brasil. aspectos, assim, era muito importante fazer uma criação no Brasil pelo aspecto artístico, porque eu não tenho como falar. Eu precisava fechar essa trilogia falando do Brasil, no Brasil, sobre o Brasil. mas também, porque eu venho fazendo muitos trabalhos, porque eu trago artistas brasileiros e colaboradores e tal, mas também possibilitar uma divisão de capital e levar, assim, uma estrutura pra poder realizar um trabalho no Brasil e as pessoas poderem ganhar com isso e se construir um espaço de trabalho, assim, né. Isso também é importante, isso também é político, isso também faz parte de uma discussão sobre fazer um teatro político, né. É, cara, o Leão de Ouro é mesmo uma, é um abraço, né, assim, uma confirmação. Tudo é lindo que eu não quero e não posso fazer sozinha. Merda! É uma coisa linda, assim, eu tenho profunda gratidão. Claro que é merecimento e tal, mas, assim, é muito, muito importante, né, como artista, como eu disse, como artista brasileira e mulher, assim, muitas vezes foi colocada em questão, assim, as minhas escolhas. Eu me vi muitas vezes cheias de, assim, tendo que lutar em defesa de alguma coisa que eu realmente acreditava e que parecia que não, assim. E, de repente, um prêmio que fala, na verdade, sobre uma premiação, uma trajetória, assim, ele diz, é isso, assim, sabe, ele afirma uma coisa. Mas isso é muito importante, assim, pra mim, pessoalmente, é muito importante e, claro, que artisticamente também. Eu acredito que essa artista é uma das mais originais para usar, para usar, em um idioma, que é entre a pensão política e a radicalidade intima da poésia, em mesmo tempo. E ela faz sempre um relacionamento com esse passado, que tem uma memória, então, se lembrar do passado. Porque o que a vivido no passado, nós chegamos ao presente, então, não se lembrar da memória. E aí 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 E aí